E é de fato milagres, invistem e teremos uma nova temporada de iCarly 8 anos após o seu fim. Obrigado Deus! Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover? E é isso mesmo, você não tá maluco. Tendo chegado ao seu fim em 2012, originalmente pessoal, o seriado adolescente da Nickelodeon, iCarly protagonizado pela atriz americana Miranda Cosgrove, retornará em 2021. A informação foi confirmada primeiramente pelo site americano TV Line no último dia 9 de dezembro e prontamente reconfirmada pela própria Nickelodeon Brasil. Abre aspas, a TV Line soube com exclusividade que o serviço de streaming Paramount+, atualmente conhecido como CBS, ao acesso, ordenou um renascimento da popular série de comédia da Nickelodeon, iCarly, com os protagonistas originais Miranda Cosgrove, Carly, Jerry Treanor, Spencer e Nathan Cressy, Fred, retornando. Fecha aspas. Abre aspas, revival de iCarly confirmada na Paramount+, sim, sim, sim. Vamos ter Miranda Cosgrove, Nathan Cressy e Jerry Treanor juntinhos de novo. Fecha aspas. De acordo com a matéria publicada pelo site americano TV Line, maiores detalhes como a sinopse dessa nova temporada ainda não foram revelados. Além da confirmação do retorno da série, o site também confirmou que a nova temporada de iCarly será escrita pela escritora Ali Scotten e pelo escritor Jay Scoop. E também que Janet, que interpretava assim, não estará nesse novo projeto. De fato, galera, uma ótima notícia, esse retorno de iCarly confirmado com uma nova temporada em 2021 e que trata também de uma notícia que pega a todos de surpresa. Uma vez, pessoal, que a iCarly terminou há oito anos atrás. E tipo, pessoal, eu não sei vocês, mas eu pelo menos não estou lembrado de nenhuma série adolescente da Nickelodeon nos últimos anos que havia sido cancelada há tanto tempo atrás e renascia a fim das cinzas da noite pro dia. Ou seja, feito totalmente inédito esse retorno de iCarly agora no próximo ano de 2021. Tá, dessa nova temporada de iCarly, o que a gente pode tirar aqui de informações oficiais é que pelos anos todos passados, desde o fim de iCarly e desde o lançamento de iCarly, pelo fato dessa nova temporada ser produzida pela CBS e não pela Nickelodeon, é de que essa nova temporada de iCarly deva ser uma temporada retratando a fase adulta da galera de iCarly. Afinal de contas, pessoal, elenco cresceu, personagens cresceram. E nós, telespectadores, crescemos. Ou seja, não dá pra esperar uma temporada adolescente na pegada juvenil, essa nova temporada de iCarly. Devemos esperar uma temporada em uma pegada mais adulta. Agora, de negativo que a gente pode tirar desse retorno todo de iCarly, obviamente que o principal ponto negativo é a ausência da atriz Janet, que interpretava a Sam. Uma vez, pessoal, que ela era uma das protagonistas da série e, obviamente, que vai fazer uma falta tremenda não termos a Sam nessa nova temporada, nesse revival de iCarly. E vamos torcer para que os roteiristas encontrem uma desculpa bastante coerente para a ausência da Sam nesse revival de iCarly. Claro, galera, que outro ponto negativo também é o fato de que não teremos o Dan Schoener, que é o grande criador de iCarly, à frente do projeto. Porém, pessoal, vamos torcer para que o Jay e a Alice façam um ótimo trabalho, um trabalho como o Dan Schoener fez à frente do projeto iCarly. Sem críticas por hora agora. Vamos aguardar pra ver o que sai desse novo projeto iCarly, dessa nova temporada de iCarly. Mas agora me conta aí, você, que chegou até o final desse nosso vídeo, o que achou desse retorno todo de iCarly em 2021? Eu tenho certeza que te pegou de surpresa, assim como eu. Curtiu esse retorno? Não curtiu? Quais são as suas expectativas para esse retorno de iCarly? Comenta tudo aqui embaixo. Fechou? E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRover. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá com as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Me segue no Stalkin, tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus. Abração e... Fui!